Os comerciantes estão aproveitando o período da Semana Santa para alavancar as vendas de pescados, iguaria que a população consome nesta época. São inúmeras opções de peixes, tanto de água doce quanto de água salgada, além de frutos do mar. O atacarejo é uma das opções dos mutuenses na hora da compra para a data, e a expectativa de vendas são positivas. Neste ano a gente tem uma situação atípica, a gente vem de um crescimento de venda muito bom, o ano passado foi um período de inauguração de loja, então só a questão, falando de peixe, a gente tem um crescimento de 30%, 40% só neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E a gente tem percebido também a própria movimentação do público em relação a procurar esses itens, este ano tem sido uma procura muito maior. Com a inflação, o peixe também teve aumento nos preços comparado ao ano passado, mas nada tão extravagante que não dê para aproveitar essa Semana Santa. Por conta da pandemia que houve dois anos atrás, nunca mais conseguimos trabalhar com os preços da época, e realmente houve um crescimento muito significativo em relação, não só ao peixe, mas como outros itens também. Até falando de ovo de páscoa, porém, isso é mundial, né? Mas em relação aos preços, realmente houve um aumento, porém, a procura do cliente também não tem sido menor, tem sido cada vez maior também. Quem ainda não comprou um pescado, ainda dá tempo. O atacarejo está com uma ampla opção. Hoje nós temos estoque, estamos preparados para poder receber o cliente aqui, nós temos aqui os produtos para poder, seja qual for o bacalhau, o peixe fresco, o peixe congelado, podem nos procurar aqui que a gente vai ter estoque suficiente para poder atender a demanda aí dessa Semana Santa.